Tem uma de peru e viado. Ai, ó, acho um homem aí que eu quero ver, hein. Difícil, hein? Ah, isso aí é o nosso camarote. Difícil, hein? O famoso da Odessa. Camarote do da Odessa. Quase. Aqui é igual o comprador de banho, filho. O chate do amigo de Lucia era doente. A gente vai passar as primeiras, filho. Só véi com teu cu, meu derrubado. Caralho, olha aí, você é viado. Caralho, isso aí tá pegando de zero e bicho, isso aí, filho. Cara, você é casado. Foda-se, moleque. Pô, você é minha mulher? Tá me cobrando por quê? Viu, até ele foi lá pra se divertir pros amigos. Pô, me divertir pros amigos e meus amigos estavam fortes com as minas lá, filho. Não pode mais. O cara só pode ir pra balada pra pegar a mina? É, eu não posso ir pra me divertir, não. Olha os amigos. Ih, chapadão, doidão. Tira o tarpota aí, ó, pá. Caralho, tinha uma mina ali em cima, viu? Ih, que era? Ih, ih, já era. Ela já tava como? Aí, tava como? Tira o chão. E tá pra te humum. É, sabe? Vem que era como? Tira o chão, ó... Foda. 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 Foda.